salve salve nação saudações rubro negra sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal vamos ir cara porque o clubismo imperou neste vídeo aqui se você aí pensa ou acha que eu sou clubista imagina agora o que vocês vão ver neste vídeo aqui da band do jogo aberto da band galera estou gravando o vídeo antes do jogo antes do jogo não sei o resultado do jogo porém cara estou postando vídeo agora depois do jogo já sabendo o resultado ou seja eu não sei o resultado mas você que está assistindo o vídeo já sabe o resultado não pula o vídeo assista um por um cada um deu um palpite cada um falou quem é melhor e vocês vão ver no cara a cara no quem é melhor deste vídeo aqui de corinthians e flamengo vocês vão ficar assustados espantados o clubismo imperou meu deus do céu cara é impressionante em nenhum programa esportivo eu ouvi o que eu ouvi aqui neste vídeo ok então galera se você é amengão se você é flamenguista deixa o like se inscreva no canal vamos bater a meta de 690 mil inscritos seja bem-vindo tá bom quero dar os créditos de vídeo aqui para a band de canal jogo aberto link na descrição como créditos bandi é isso aí simbora aqui para o vídeo vamos lá corinthians e flamengo começamos com os goleiros cássio e santos duas certezas para hoje denilson é espetacular vou de cássio é espetacular vou de cássio sgarbi é o gigante é ele sabe o que que eu tô pensando aqui será que o cássio foi bem no jogo ou não não sei né cara fagner e rodinei bebê gosto do rodinei mas o fagner seleção chico bairro sgarbi joga muita bola fagner polícia fagner fagner rona me chama só quando chegar no técnico que eu vou falar que é o fagner quando chegar no técnico que chama vai você renato eu sou fã do fagner ele mesmo e para você capelanes na beleza rodinei na bola fagner eu vou só na bola fagner cara ninguém cita que o rodinei tá jogando bem que vive um bom momento ninguém cara fala isso vamos agora de gil ou davi luiz olha só dois corinthianos dois corinthianos aí beleza o momento do gil na minha opinião é melhor vou de gil chico tá em dúvida também não tem uma coisa vulnerável no flamengo é a defesa João Pedro é do Flamengo é ruim vem falhando muito parece que os caras não assistiram os últimos jogos né do Flamengo é 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 do Flamengo né eles estão com o Flamengo do Paulo Souza na cabeça ainda e Léo Pereira Balbuena chegando Léo Pereira se estabilizou como titular hein passou mal os momentos no Flamengo mas voltou a figurar Dede Balbuena Chico absurdo que joga esse Paraguai Balbuena também Balbuena Ulisses Balbuena Rona eu acho que faz gol hoje hein Biberdo mas Balbuena já sei três então é Gerdão já mostrei já mas que o Balbuena faz dois Balbuena João Paulo Capelanes Léo Pereira quer ser Balbuena já é general ah Balbuena também meu voto agora vamos para as laterais Fábio Santos que na Libertadores tá aparecendo muito bem mas não é um titular absoluto e Felipe Luiz que tem o Ayrton Lucas como concorrente também bebê o Felipe Luiz dispensa comentários né com certeza ele é muito ele é muito regular ele é muito inteligente ele joga muito mas eu tecnicamente eu gosto mais do Fábio Santos Chico a defesa toda do Corinthians né Fábio Santos Sgarve mesma coisa do Gil momento Fábio Santos para você Ulisses Fábio Ronaldo Ronaldo Juvertica tá entupido Biberdo? Nossa louco eu ia falar uma coisa pra noite é o tempo cara o tempo tá entupido Biberdo é delicado né Fábio Santos Everton Felipe Luiz Renato Capela Felipe Luiz Felipe Luiz é o meu voto agora vamos é nem todos são são clubistas né vamos mudar saímos da defesa vamos começar a atacar agora agora começou a pegar Duqueiroz e Thiago Maia Dede ah nessa comparação ah não então eu vou de Duqueiroz Duqueiroz é porque eu sei o que você tava pensando é comparar com o João Gomes né E aí Chico? O Gomes ia ser mais difícil é é Duqueiroz 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 Ulisses Du Rona Duqueiroz Everton Duqueiroz Renata e pra você JP Capelanes Duqueiroz e eu vou de Duqueiroz também é Cantidio e João Gomes será que agora vem o primeiro pontinho aí do Flamengo? Dedea João Gomes que grata surpresa que jogo vocês tem ideia que até agora só deu Corinthians nesse programa? nos outros não foi assim nos outros programas que eu assisti só nesse programa que todo mundo Corinthians, Corinthians, Corinthians Chico é apaixonado pelo Cantidio eu gosto do colombiano mas o João Gomes é um fenômeno é muito bom João Pedro siga os dois joga muita bola João Gomes Ulisses grata surpresa né legal João Gomes Rona uma grata surpresa também eu vou de Cantidio é é grata surpresa também eu voto Everton Guimarães nunca vi João Gomes Renata vai ser vendido por um absurdo porque é muito bom jogador e aí Capela seu voto que arrisco a dizer que vai jogar a Copa de 2026 João Gomes João Gomes de olhos fechados aqui agora olha Maicon e Everton Ribeiro dois furikianos aí também Dede o Maicon joga muita bola também né ele ficou fora durante um período mas ele joga muita bola né mas eu sou fã do Everton carequinha Everton Chico e o Everton até teve uma fase um pouco abaixo mas voltou a jogar bola vou com o Everton JP não mas tá cabeludo agora viu Everton Ribeiro joga muito Ulisses eu vou com o Everton Ribeiro que imitou o corte de cabelo do Danilson tal veludo e você Rona o Everton Ribeiro vem da base do Corinthians esse menino que promessa que grande jogador mas eu vou demais que aqui também é da base né Everton Everton pra Everton Everton Ribeiro meu chará e pra você João Paulo Capelanes do ouro no coração que o Maicon joga muito mas Everton Ribeiro Everton Ribeiro vai o meu voto agora seguimos o bicho tá pegando agora o bicho pega agora o bicho pega Edson ou Arrascaeta o Edson precisa votar o Edson precisa votar hein olha dá uma segurada né você é bom você é bom mas né dá uma segurada né irmão Arrasca moleque Chico Garcia o Edson votaria no Arrascaeta Arrascaeta JP Sgarve Arrascaeta por muito Ulisses Costa o Edson é espetacular é um menino jovem que vai arrebentar muito vai dar muita alegria mas Arrascaeta é demais ele é fora de sério fora da curva e aí Ronaldão pelo momento né o Arrascaeta é muito violento hein o que? o que? ah não eu vou até pular a parte do Ronaldo porque ele é muito clubista cara meu ele só fala mal do ah não peraí peraí é um carro hein olha na história na alegria desse menino Adson Everton Guimarães é um absurdo não dá nossa senhora gente do céu o Ronaldo também pra falar uma bobagem ele tá no primeiro da fila hein é o gente o Arrascaeta é um absurdo de jogador um absurdo ele tá preso ele tá preso isso aí só agora Capelanes sua vez ia falar your turn peraí peraí eu quero ver na hora que um jogador do Corinthians igual o Fagner dá uma entrada daquela se o Ronaldo vai falar isso isso vou chegar o Arrascaeta é o segundo melhor jogador uruguaio em atividade do Brasil tá só atrás do Terence Arrascaeta só atrás do Depena não mentira Arrascaeta nem tenho o que pensar agora agora o bicho pega é momento isso aqui é momento William e Pedro BD não fica me olhando que assim olha ele fica triste eu te amo Pedro mas irmão aqui é o William sempre esse aí faz a diferença você tá louco joga demais Chico é momento ele tá fazendo a diferença ó já que o William não não vai jogar põe Cebolinha e o William né os que não vão jogar esse é o Pedro sou fã do William fã mesmo assim mas a temporada dele é fraca até aqui o Pedro tá jogando muita bola Ulisses William foi caçado em campo muitas contusões isso atrapalha o atleta apanhou demais é um jogador que tá devendo entendeu vou no Pedro Rona eu sei que o gol custa caro todo mundo fala que o gol custa caro o gol custa caro mas a construção do gol ela tem que ser feita pelos mínimos detalhes e o William é esse jogador é um jogador William você hoje, amanhã e depois Everton Guimarães cada comentário Renato eu vou levantar o pé aqui ó pro Denilson passar o pano claro que é o Pedro tá de brincadeira mas você não consegue fazer isso quase quebrou a mesa mas valeu e quem que ele votou? Pedro, Pedro, Pedro eu sei Capelanes é contigo ai cara eu amo o Pedro amo o futebol do Pedro amo até o queixo do Pedro mas o William é a fumaça mas os números do William é BBB muda o jogo William Pedro ganha meu voto e agora vamos para Yuri Alberto ou Gabigol preciso preciso momento Denilson Chico poucos jogos do Yuri ainda e o Gabigol o Gabigol Sgarve Renata, nome de trapper dele Lil Gabi joga muito Lil Gabi Lil Gabi rapper do pescoço e aí Ulisses Costa rapper, jogador artista você está querendo você está dando motivo moleque é o seguinte é o Yuri Alberto em poucos jogos e hoje acho que vai fazer a diferença se prepare mas Gabigol Rona é, agora é difícil o Gabigol parece um amigo meu o Gabigol mas eu vou do Dom Pedro ali com a foto do Yuri Alberto parece a foto do Dom Pedro eu vou do Yuri aristocrático é é é Dom Pedro Gabriel Barbosa e pra você João Paulo Capelanes Yuri tem bola pra superar o Gabigol mas ainda é o Gabigol bem à frente pode ser sim tem mesmo se eu tivesse voltado para o sul do país quem sabe eu votaria né esse voto aí eu pensei de chorar agora eu só quero não é sorrindo Gabigol nós vamos embargar o seu voto porque você tem aí negócio comigo eu vou embargar todos os seus vamos embargar o seu voto por querer eu e agora pra acabar pra acabar é acabou acabou Vitor Pereira Odorival Júnior Denilson pela qualidade de elenco tá fazendo chover ou fez chover porque agora o elenco melhorou que é o elenco do Corinthians o Vitor Chico Dorival tá fazendo um baita trabalho mas até pela consistência e por ter menos opções Vitor Pereira Sgarbe cara, isso é muito difícil mas o VP por enquanto o VP por enquanto Ulisses é a mesma comparação do Yuri Alberto com o Gabigol o Vitor tá mais tempo o Vitor Pereira e o Dorival faz um trabalho espetacular mas Vitor Pereira Rona eu gosto muito do DG do DJ DG até agora até agora o pica-pauzinho não se meteu nem DG eu espero que hoje o pica-pauzinho arrebente o pica-pau velho Everton pra finalizar e pra você ir pros donos da bola em Minas vai Everton DJ Renata Dorival DG Dorival Gunior e quando chegar no preparador de goleiros o do Ronaldo for o seu miago então eu voto do Flamengo atual e aí papelão DG Dorival Gunior o Vitor Pereira ele já fez muito com menos e comparando os dois elencos é muito mesmo Vitor Pereira VP Vitor Pereira também é o voto Galera o único programa que deu essa diferença 7x5 galera os outros vídeos cara que eu assisti tem um vídeo da ESPN que tá aqui no canal também olha lá a diferença que deu cara é muito bairrismo cara muito bairrismo tem dois comentaristas ali o Ronaldo Giovanelli mais um cara eles não comentam como comentaristas esportivos eles comentam como torcedor cara não é possível um negócio desse pros caras o Corinthians todo mundo no Corinthians é o Pelé no outro time todo mundo é ruim impressionante né você é louco se você acha que eu sou clubista olha o Ronaldo cara olha o Ronaldo antes de falar de mim pelo amor de Deus né cara pelo amor de Deus tem muitos corinthianos igual o Ronaldo muitos que se acham demais que acham que qualquer jogador do Corinthians é melhor do que o jogador do Flamengo é um absurdo né um absurdo e pra o cara desmoralizar pro cara desvalorizar o jogador do Flamengo fica falando de faltas quantas faltas pra cartão vermelho o Fagner do Corinthians já fez e nem levou cartão nem levou amarelo isso eu não vejo o Ronaldo falar né engraçado né muito bem galera se você está assistindo este vídeo aqui é porque o Mengão venceu cara e aí você pode rir à vontade porque você já sabe quem foi bem quem foi mal quem falhou quem fez gol é isso aí valeu tamo juntos preparei este vídeo aqui especialmente pra você rir da cara dos bairristas clubistas do programa jogo aberto muito bem eu gosto muito da Renata Fan a Renata Fan está isenta aí das minhas críticas o Sgarb também cara o Sgarb é pedra 10 eu gosto muito do Sgarb eu estou falando aqui cara especialmente pro Ronaldo Giovanelli e pro Ulisses Costa pra esses dois aí que eu estou falando Denilson Show é pedra 10 também gente boa o Capelanes é mais ou menos é xaropão também mas é isso aí valeu tamo juntos e saudações rubro-negras fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma